Eu estive em um seminário organizado pela Folha de São Paulo e o senhor participou de um talk show com a jornalista Núria Cabela. Em um determinado momento, ela perguntou para o senhor sobre o presidente Michel Temer. O senhor parou, respirou fundo e disse que era um ser enojante. Obviamente, a gente publicou essa informação, repercutiu bastante, eu tive a curiosidade de dar uma olhada nos comentários. Tem muita gente ali e disse que ele deveria se olhar no espelho. O senhor acha injusto? Veja, o Michel Temer é o primeiro presidente da história do Brasil processado por corrupção e formação de quadrilha. Eu fui colega dele, eu sei a quem ele distribuía as tarefas da propina, o Eduardo Cunha. Agora eu quero saber o seguinte, que dia eu respondi por um mal feito? Eu fui o governador mais popular do Brasil, pelo Data Folha. Ainda não tinha literado 33 anos quando eu fui eleito. Eu fui o prefeito de capital mais popular do Brasil. 38 anos de vida pública, nunca respondi a nenhum inquérito, nem sequer para ser absolvido. Se as pessoas acham que isso é a mesma coisa, ok, está tudo bem, isso é a maravilha da liberdade.